Soluça meu violão Por perder meu grande amor Tu és feito da madeira Que lá da mata eu tirei E hoje sente comigo Toda dor que já passei Quem ama nunca se esquece Guarda no peito a saudade Violão que me acalenta Que me traz felicidade Através do microfone O teu som que vai e vem Tu soluça enquanto eu choro Mas ela chora também Soluça meu violão Com suas cordas dolente E eu choro de saudade E ela arrepentidamente Madeira seca e mordura Que consola os desprezados Não tem coração mas sente O dissabor do meu passado Se ela tiver sofrendo Dê a ela este recado Que aqui ainda existe Aquele rancho abandonado Diz a ela que a espero E que sempre a esperei Eu perdoo a falsidade Do amor que mais amei Meu violão chora triste Depois desse vésimo desce Mas aquela que eu amo Meu coração não esquece Tradução por Marie Arias